Hoje eu estou aqui com o engenheiro Amilcar Brunazzo e ele é especialista, se aprofundou bastante no assunto de urnas eletrônicas e ele vai falar um pouco sobre isso. Então, Amilcar, eu queria que você se apresentasse, falasse sobre sua formação e falasse o que você acha importante hoje, a situação atual das urnas eletrônicas no Brasil. Olá, Daniel. Olá a todo mundo. Eu sou engenheiro de formação, formei na Escola Politécnica de São Paulo e depois de trabalhar com informática e segurança de dados, até que em 1996, quando teve a primeira eleição com o voto eletrônico, eu me interessei em entender como se dava a segurança, a confiabilidade do voto eletrônico no Brasil, da urna eletrônica que foi lançada naquele ano. E aí passei a estudar o assunto, em seguida comecei a escrever sobre o assunto, participar de congressos em informática, no ITA principalmente, sobre segurança de dados e aí fui enfronhando. Hoje eu sou um grande especialista em urnas eletrônicas, não só conheço o sistema brasileiro, como o de fora do Brasil também, tenho vários artigos escritos sobre isso, tenho trabalhado para muitos partidos políticos como assessor, como fiscal, dou aula de fiscalização do voto eletrônico. Então, foi assim que eu me capacitei, já dei, participei de várias perícias sobre urnas eletrônicas também. E o meu interesse disso tudo atual é divulgar para o brasileiro como ele tem sido maltratado, quer dizer, tratado como um eleitor de segunda categoria, quando a gente compara o brasileiro com os eleitores do resto do mundo, onde também há voto eletrônico. O brasileiro, por exemplo, não pode conferir se o conteúdo do seu voto, o voto eletrônico, chamado registro digital do voto, contém o seu voto de fato, no resto do mundo pode. Então, essa é a minha principal vontade agora, é fazer o brasileiro entender a realidade que existe por trás dessa propaganda que se fez em torno da urna eletrônica brasileira. Inclusive, Amilcar, a primeira vez que eu me lembro que eu soube de você, acho que você se recorda, teve uma reportagem da Band de 2008, era sobre Caxias lá no estado do Maranhão, que houve umas fraudes, aquela reportagem me impressionou porque realmente as pessoas falando que não viam a foto do candidato na urna, né? Depois um vereador, parece que ele teve, foram 15 pessoas votaram nele, mas estava como zero, então, quer dizer, e naquela época que era o ministro Ares Brito, era o presidente do TSL, simplesmente não se pronunciou, e eu lembro que ele chegou, enquanto ele era presidente, hoje não é mais, ele chegou a falar um absurdo que a urna eletrônica era inviolável, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? É, esse mito é o mito principal que a justiça eleitoral vende aqui no Brasil, sobre a viabilidade do sistema que ela mesmo produz, né? Existe todo um conceito que eu gostaria de explorar aqui nessa entrevista, explicar por que chegou essa situação, esse caso do Maranhão, houve realmente denúncias de mau funcionamento, que não estava correto, a gente não sabe se houve fraude mesmo ou não, porque não pôde ser feita a prova, né? Não há como se fazer prova de fraude ou não, esses são os problemas do sistema brasileiro. E como os outros, também em Alagoas, em 2006, houve um caso muito grave, que foi constatado o mau funcionamento das urnas, o TSA não permitiu que fosse feita a auditoria. E a situação é essa mesmo, a gente tem um sistema eletrônico de votação, que não permite conferência do resultado, nem quem desconfia, quer dizer, nem o candidato que perdeu consegue provar que houve fraude, nem o candidato que ganhou consegue ganhar que ganhou sem fraude, né? Provar que ganhou sem fraude. É um absurdo um sistema desse, ele é rejeitado no mundo inteiro, ao contrário do que a maioria do pessoal pensa, né? E tudo isso é consequência dos poderes da justiça eleitoral, que chama justiça eleitoral, mas na verdade é o administrador eleitoral no Brasil. É, exatamente, é um absurdo. E aqui tem uma propaganda forte, como você falou, que é como se fosse uma solução moderna, confiável, mas enfim. Agora, fazendo a pergunta direta, né? Então, quais seriam as principais críticas que você tem a fazer em relação ao sistema eleitoral, à urna eletrônica, né? O que que precisaria ser mudado, né? Se puder comentar sobre isso. Assim, pode até falar tecnicamente, o que que você percebe de problema. Tá, eu vou, esse aí é um assunto que eu gostaria de tratar, assim, bem em tópicos, né? Certo. Qual é o problema do processo eleitoral brasileiro? O primeiro problema é jurídico, não é técnico, não tem a ver com a urna eletrônica especificamente. É o problema do acúmulo de poderes da autoridade eleitoral brasileira. Só no Brasil ocorre isso, de autoridade eleitoral ela ter as funções de administrativas, né? De administrar o processo eleitoral, normativas de regular o processo eleitoral através de resoluções, normas, e judiciário, de julgar qualquer pendência dentro do processo eleitoral. Só no Brasil existe esse acúmulo de poderes, ou seja, no Brasil, o princípio da tripartição de poderes, que foi desenvolvido principalmente a partir da Revolução Francesa, no final do século XVIII, ele ainda não chegou no processo eleitoral brasileiro. Nós ainda não temos tripartição de poderes no processo eleitoral brasileiro. E qual é a consequência desse acúmulo de poderes da autoridade eleitoral? É autoritarismo. Onde há acúmulo de poderes, há abuso de poderes, há autoritarismo, há falta de transparência. Então essas três características, autoritarismo, falta de transparência e abuso de poder, é o que marca o processo eleitoral, inclusive o processo eleitoral eletrônico no Brasil. Aí depois a gente pode agora falar do problema técnico, né? Por que a urna eletrônica tem problemas? Ela tem problemas por causa desse autoritarismo que vem lá da justiça eleitoral, que impõe o modelo e não aceita debate, não aceita que o sistema, ele não aceita abrir o sistema para auditoria, né? Ou fazer um sistema que seja auditável, vamos dizer assim. E ela impõe, porque ela tem poderes para isso. Por exemplo, esse problema ainda, vou falando, era do acúmulo de poderes. Quando há algum problema técnico na urna eletrônica, por exemplo, como houve lá em Maranhão, que você citou, como houve em Alagoas, como eu citei em 2006, foi constatado um problema técnico, havia mau funcionamento do equipamento. Quem era o administrador, o responsável por fazer esse negócio funcionar e deu problema? Era a autoridade eleitoral, a justiça eleitoral. E a gente, o candidato ficou insatisfeito com o resultado, o que ele fez? Ele entrou com recurso. Contra quem? Contra a justiça eleitoral, porque ela era administradora. E quem julgou esse recurso? A justiça eleitoral, porque ela era juíza. Então, ela, como juiz, ela estava julgando o processo em que ela era ré. O próprio juiz é réu. O juiz que julga, ele é réu no sentido que ele é o administrador que ofereceu aquele sistema que não funcionou. A consequência disso, quando se quebra aquela chamada relação triangular do direito, ou seja, que existe uma parte ativa, uma parte passiva, e o terceiro polo é o juiz julgando, não existe no processo eleitoral brasileiro quando se trata de julgar problemas técnicos nas urnas eletrônicas. Porque o juiz vai ser sempre o administrador responsável pelo processo. E ele nunca é culpado. Obviamente, ele nunca se julga culpado. E ele abusa do poder. E foi o que aconteceu, por exemplo, nesses casos, que não foi permitida a auditoria. Uma auditoria livre, aberta. No caso de Alagoas, por exemplo, para mim é o caso mais emblemático. Foi cobrado 2 milhões do candidato que descobriu que houve mau funcionamento, analisou os arquivos que são fornecidos, arquivos de log, arquivos de boletins de urnas, analisou tudo e mostrou que aqueles arquivos estavam incoerentes, havia incoerências entre as informações dentro desses arquivos. Ofereceu essa informação para a Justiça Eleitoral e pediu para que fosse feita uma auditoria para saber o que ocorreu. Ela cobrou 2 milhões do candidato para fazer a auditoria. O candidato não tinha 2 milhões, não quis pagar 2 milhões, enfim, mas qualquer candidato tem 2 milhões de dinheiro para pagar depois da eleição. Então, ele foi condenado por litigância de má-fé, porque denunciou e não pagou para fazer a auditoria. E a auditoria não foi feita. Então, você vê qual é o mal desse problema, desse acúmulo de poderes. E desse acúmulo de poderes, que resulta em falta de transparência do processo, nasceu, foi nesse ambiente que nasceu a urna eletrônica, o modelo brasileiro da urna eletrônica. E toda a propaganda que vem junto com ela, que nos faz pensar, que fez o brasileiro pensar que o modelo é modelo para o mundo inteiro, que todo mundo tem inveja do nosso sistema, que a gente é pioneiro, que a gente é líder e todo mundo quer copiar o nosso sistema. Tudo isso são informações falsas. Acho muito importante essa oportunidade que você está me dando, Daniel, porque se todo o pessoal que trabalhasse com comunicação na internet, jornalistas, se conscientizasse desse problema, a importância de fazer a contra-propaganda, porque esse autoritarismo, esse poder supremo da justiça eleitoral, eles acabaram construindo uma imagem que funcionou bem. 90% do povo aceita a urna brasileira, a urna eletrônica brasileira, apesar de ela não ter transparência nenhuma. Exatamente. E eu fiquei impressionado com o seu relato do candidato ter que pagar para fazer a auditoria. Ele paga um preço primitivo, 2 milhões para o candidato. Qual é o candidato que você desconfia? Você descobre, você pede os arquivos, os candidatos têm, os partidos têm direito a pedir os arquivos digitais gerados no processo eleitoral. São os arquivos de log, arquivos de boletins de urna, arquivos de registro digitais do voto. Analisando esses arquivos de cada urna, se encontrou incoerências. Aí fala, bom, eu não sei o que significa, se houve desvio de voto ou não. Por exemplo, em Alagoas, tinha urnas que o arquivo de boletim de urnas dava uma quantidade de votos, o arquivo de log dava outra quantidade de votos totais. Então, eu não sabia o que tinha acontecido. Aí você pede para desculpar o que aconteceu, você fala, você tem que pagar 2 milhões, senão você não vai saber. Não, é praticamente inviabilizar. Eu acho, inclusive, interessante comparar o que aconteceu em 2006 em Ohio, nos Estados Unidos. A urna brasileira é fabricada por um fabricante chamado Dibold, Dibold Procomp. É uma empresa americana e ela fabrica urnas também lá nos Estados Unidos. Melhor, fabricava. Até em 2004 ela teve problemas na Flórida, não, foi na Califórnia. Em 2006 teve problema em Ohio, as urnas eletrônicas da Dibold lá nos Estados Unidos. Em Ohio, quando deu problema lá, foi no mesmo momento que deu problema nas urnas aqui em Alagoas. Então, se constatou-se que os arquivos da auditoria indicavam um mau funcionamento. Agora, isso aí foi o começo do processo nos dois lugares, Ohio e Alagoas. Se encontrou arquivos que indicavam o mau funcionamento do sistema, nas urnas eletrônicas fabricadas pelo mesmo fabricante. São modelos diferentes, deles lá são mais modernos que o nosso, tela touchscreen é melhor, mas a estrutura lógica é a mesma dos dois sistemas. E, bom, qual foi a diferença no procedimento? Em Ohio, a autoridade eleitoral, que não é a juíza, ela permitiu uma auditoria no processo, pagou pela auditoria, constatou que houve mau funcionamento no sistema e multou o fabricante. O fabricante foi banido da Califórnia em 2004, foi banido de Ohio em 2006. Não podia mais fornecer urnas eletrônicas nesses estados. Lá em seguida, o presidente da firma caiu e ele vendeu a parte de urna eletrônica. Hoje, a Dibu não fabrica mais urna eletrônica nos Estados Unidos. Isso foi lá em Alagoas. E aqui no Brasil, o que aconteceu? Eles pegaram as urnas eletrônicas, separaram, porque estava um questionamento jurídico, compraram mais 6 mil urnas eletrônicas do mesmo fabricante para poder usar na eleição de 2008 e puniram o candidato que denunciou o problema. O contrário, né? O contrário... Aqui, o fabricante foi premiado com a compra de outras urnas. Quer dizer, deu defeito as urnas de 2006, que foram usadas em 2006, eles tiraram essas urnas de circulação, compraram 6 mil para pôr no lugar. E, enfim, o cara foi premiado, fabricante, né? Essa empresa só fabrica urna eletrônica hoje em dia no Brasil, só continua fabricando aqui. Nos Estados Unidos, ela fechou, encerrou, porque... E as urnas eletrônicas que a gente vai usar nas eleições de 2012, são essas desse mesmo fabricante? Do mesmo fabricante. Ele forneceu praticamente... O parque todo que vai ser usado agora em 2012 é tudo fornecido por esse fabricante. O projeto da urna é feito pelo TSE, mas a fabricação é por esse fabricante. É, isso... É, por as especificações que o TSE dá, né? Não, é absurdo, né? No caso, assim, você tem conhecimento se o Ministério Público tomou alguma atitude para ir contra isso? Olha, o Ministério Público está ciente disso tudo, nós já levamos denúncias, já levamos manifestações, mas eu acho uma coisa muito estranha o que acontece com o Ministério Público no processo eleitoral. Em geral, o Ministério Público é um poder independente, né? Que está acompanhando, vigiando os outros poderes, fazendo o que está acontecendo, né? Para fazer as suas denúncias. Mas no processo eleitoral, a coisa, por algum motivo que eu não sei explicar qualquer, Daniel, não funciona completamente, tá? O Ministério Público, ele tem, com os partidos políticos, direito a fiscalizar a carga dos programas, o desenvolvimento dos programas lá no TSE, dos programas das urnas eletrônicas. E ele não faz isso. Ele simplesmente não comparece para analisar o código do software e só aparece no dia final para fazer a assinatura do software, colocar a assinatura digital no software. Então ele assina o que não leu, entendeu? E com isso sai no dia seguinte na página do TSE, o Ministério Público veio aqui, assinou, ele está tudo bem. Só que eles assinaram sem olhar, sem ler. Eu acho estranho esse comportamento do Ministério Público eleitoral no Brasil. Eu não sei explicar por que isso ocorre. A justiça eleitoral, sim, que ela é monolítica e ela se autodefende, ela é autoritária mesmo. O Ministério Público é independente e eu esperava dele um comportamento mais independente. Um outro exemplo, péssimo, que o Ministério Público deu agora foi numa ADIM, uma ação de constitucionalidade contra a lei do voto impresso, em que o Ministério Público recebeu um pedido da justiça eleitoral para entrar com um pedido de constitucionalidade e entrou com um pedido de constitucionalidade baseado em argumentos que recebeu da justiça eleitoral. Só que quem lhe deu, a justiça eleitoral que lhe deu esses argumentos, ela apresentou para ser julgada no STF. No STF, os juízes são juízes da justiça eleitoral. Então, as mesmas pessoas que deram o pedido para entrar com a ação, julgaram o pedido que o Ministério Público serviu apenas de veículo. O próprio ministro do STF, Lewandowski, é o presidente do TSE. Isso, e quem foi o relator era a vice-presidente do TSE, que era a... A Carme Lúcia? Não. A Carme Lúcia. Eles apresentaram a denúncia para o Ministério, o Ministério Público formalizou ela oficialmente e eles julgaram dizendo como se fosse uma ação do Ministério Público, que não era. E os argumentos, muito pobres, porque diziam que o voto impresso ia permitir repetição da votação, ia permitir identificação do eleitor, tudo argumento absolutamente errado. e o Ministério Público não consultou as outras alternativas, quer dizer, a pessoa que disse que não é assim, né? Ou provas, por exemplo, existem provas, urnas com voto impresso fora do Brasil, que o voto não é identificado, que o eleitor não vota duas, três vezes seguidas por causa do voto impresso, entendeu? Existem provas materiais de que a denúncia é falsa. Só que o Ministério Público ignorou tudo isso e fez exatamente o que a justiça eleitoral pediu. Eu não sei por que isso ocorre, infelizmente o Ministério Público eleitoral está deixando muito a desejar. Então, não estão assumindo a responsabilidade que eles deveriam ser um poder independente para avaliar o processo eleitoral. Isso de eles terem seis meses para avaliar o software e não ir lá, não analisar absolutamente nada, e no final comparece para fazer assinatura digital, ou seja, estão assinando o que não leram, baseado na confiança do desenvolvedor. Não é para isso que eles têm o direito de estar presente no desenvolvimento do software, é para analisar e ver se foi bem desenvolvido. Isso é gravíssimo, isso aí é uma informação que eu não sabia. Agora, em relação ao argumento que eles deram, em relação ao voto secreto, identificar o voto, a gente tem que pensar também que a partir do momento que o eleitor pegar o comprovante em papel, ele guarda e ele é dele, ele não está obrigado a mostrar para ninguém. E tudo que a gente faz na vida, você recebe um comprovante. Não, mas não é bem isso não, Daniel, o problema não é esse. Realmente, se você entregar o comprovante para o eleitor, para o eleitor levar para fora da sessão eleitoral, há o problema de identificação. O eleitor pode depois comprovar, aí ele fica sujeito a coação, ou ele pode vender o voto. Mas quando a gente fala de voto impresso, que está escrito na lei, que foi declarado inconstitucional, não é nada disso. O eleitor não leva absolutamente nada para fora. Ah, entendi. No caso da lei brasileira, o eleitor nem pega na mão, ele vê através de um visor. Ele vê o voto impresso através de um visor. No caso da urna argentina, que eu acho que agora é o modelo mais avançado que tem, é o modelo argentino de urna eletrônica. O eleitor pega na mão, mas ele pode ver, pode conferir se está gravado direito o registro digital, e depois ele tem que pôr em uma urna para ir embora. Enquanto ele não puser na urna, não vale o voto. Ah, entendi. Se ele levar para fora, o voto dele não conta. Entendi. Eu estava imaginando uma situação hipotética, é claro que eu não soube dizer assim como seria, mas agora eu entendi. Então ele pegaria o voto impresso e colocaria em uma urna, que poderia ser usada depois para fazer uma contagem... Fazer auditoria, fazer auditoria. Paralela, né? Isso. Bom, eu estava falando, eu comecei a falar do problema jurídico do processo eleitoral brasileiro, que é o acúmulo de poderes da justiça eleitoral. Agora, isso gerou todo o resto do problema, que é a falta de transparência do processo. Bom, agora eu vou falar do problema técnico. Por que a urna eletrônica brasileira tem problemas, ou não é confiável? Qual é o problema da confiabilidade do modelo brasileiro eleitoral? A urna eletrônica brasileira, o modelo de urna, é chamado, no meio acadêmico, de Direct Recording Electronic Voting Machine, máquina de gravação direta, máquina eleitoral de gravação direta. Grava o voto diretamente em memória digital. A abreviação é DRE, a gente chama máquinas DRE. É, então, é o caderno eletrônico. Você vota e o voto é gravado no meio digital lá dentro dela. Tem uma memória lá dentro que fica gravado os votos. Esse voto gravado chama registro digital do voto. Ou seja, você vota, escolhe o teu voto, o teu voto é gravado num arquivo chamado registro digital do voto. No final da eleição, quando acabar, na hora da apuração, esses registros gravados lá são somados e dá um resultado daquela urna que chama boletim de urna. Então, o resultado está soma de todos os votos, ou seja, de todos os registros digitais. Esse é o modelo da urna brasileira. Esse modelo foi descrito assim em 1990, nos Estados Unidos. O problema desse modelo, que a gente chama de primeira geração de máquina digital, é que o eleitor não sabe, não tem como saber, se o registro digital do voto contém o voto que ele viu. Porque é uma coisa que você vê na tela. É o voto impotencial, vamos dizer assim. Você vê na tela da máquina aquilo que você quer votar. E você confirma. Depois que você confirma, o seu voto é gravado. Um arquivo chamado registro digital do voto. Como você vai saber, você eleitor, se o que foi gravado no registro digital do voto é o seu voto? Aham. O eleitor brasileiro não pode saber. É proibido. A justiça eleitoral não permite que o eleitor saiba o que foi gravado como sendo o voto do eleitor. Não permite que o próprio eleitor veja o que foi gravado como sendo o voto dele. Para contornar esse problema, veio a segunda geração de máquinas eleitorais. Que é a máquina eleitorais que grava o voto eletronicamente, mas mantém uma segunda gravação, um segundo registro do voto, que o eleitor possa conferir. Esse segundo registro, normalmente, é o voto impresso. A urna grava o voto no registro digital e imprime o voto no papel. Então, cada voto vai ter duas vias. Vai ter uma via impressa e uma via digital. O eleitor pode conferir a via impressa. Ele pode ver que a via impressa, ele vê o que está gravado. Certo. A diferença do registro eletrônico é que ele não vê o que foi gravado. Aí, esse voto impresso, que o eleitor viu, a gente chama de voto impresso conferível pelo eleitor, o eleitor pode conferir que é o voto dele, é guardado numa urna comum. Após a eleição, se pode fazer uma auditoria. Se a soma dos votos impressos é igual à soma dos votos eletrônicos. Essa é a chamada segunda geração de máquinas de votar, que está sendo usada no mundo inteiro, menos no Brasil e na Índia. Só o Brasil e a Índia ainda mantêm máquinas de primeira geração, que não dá para o eleitor conferir o registro. O resto do mundo está exigindo, onde estão sendo implantados sistemas eleitorais eletrônicos, voto eletrônico. Estão usando sistemas assim, de segunda geração, que a gente chama. Uma variação do sistema de segunda geração, uma alternativa, em vez da urna imprimir o voto, também pode ser feito o seguinte, o eleitor escreve o voto à mão, numa célula, preenche os campos, coloca num scanner. O scanner lê o conteúdo do voto e apresenta na tela, e o eleitor confirma. Então, o voto vai existir a via material escrita pelo eleitor, que é o voto material, e depois o scanner que ele confirma é gravado no registro digital, ou seja, continua tendo duas vias do voto. Então, essa variação, ou com o scanner, ou com o voto sendo impresso pela urna eletrônica, é o que se usa no resto do mundo, hoje em dia, fora o Brasil e a Índia. Então, os equipamentos de segunda geração são esses que permitem que o eleitor veja o registro do voto. E depois, esse voto que o eleitor viu, de fato, conferiu, é usado para fazer a auditoria do voto eletrônico. O voto eletrônico, ele é rápido na apuração. O problema do voto eletrônico em máquinas de primeira geração, como as urnas brasileiras, é que não permite você saber se ele está somando rápido, mas você não sabe se está somando certo. Você não sabe se é que os votos que estão somando são os votos mesmo. Exatamente. Não tem como fazer a auditoria contábil do processo. É, é muita pretensão da justiça eleitoral ela achar que todos nós, 190 milhões, temos que confiar plenamente nela e não exigir nenhuma... Quando ela fala que o sistema é invulnerável, ela está dizendo que os programadores, que são lá os funcionários dela, os operadores, enfim, quem carrega o software nas urnas, são todos anjos angelicais, seres angelicais que não vão fazer fraude nenhum. Exatamente. É 100% seguro, porque não existe sistema 100% seguro contra ataque interno, e principalmente quando você não pode auditar o resultado, então é que é menos seguro ainda, porque quando um sistema que você possa auditar o resultado, possa conferir se a soma foi bem feita, independente do software que está na máquina, mesmo que alguém faça a fraude interna, você faz a auditoria e descobre pelo resultado, que deu diferença do que devia dar. Mas você não tem como conferir o resultado, você não tem como saber se é de fraude ou não. É o sistema que o brasileiro vota é assim. Hoje, o sistema que o brasileiro vota, o voto é secreto para o próprio eleitor, ou seja, o eleitor vê o voto na tela, confirma, o voto é gravado, o que é gravado ele não pode ver, é secreto para o eleitor, o eleitor não pode ver o que foi gravado como sendo o seu voto. Esse voto que ele não viu é somado e dá o resultado eleitoral. E a gente acredita. Agora, Amilcar, eu queria lembrar aquele episódio que, se eu não me engano, o TSE convocou, bom, saiu noticiado assim, convocou alguns hackers para testar a urna eletrônica, mas ali me pareceu um teatro, porque pelo que eu ouvi de um relato saindo na mídia, é como se apresentasse uma caixa preta e falasse, tenta invadir ou tenta violar. Mas aquilo lá não foi conclusivo. Não, isso daí, olha, eu conheço bem esse processo porque ele foi iniciado por mim. Ah, sim. Quem solicitou ao TSE que fosse feito, chama testes de penetração. O nome, o pessoal brinca um pouco com o nome, mas é o nome técnico, chama testes de penetração. Você pega o equipamento, você quer saber se ele resiste aos ataques externos e dá para alguém para ver se ele consegue violar o sistema. Então, o nome técnico que se chama teste de penetração é previsto, inclusive, em normas técnicas de segurança evitados que se façam o teste de penetração. Então, nós solicitamos, foram três partidos que solicitaram. O primeiro foi o PDT e o PT e, em seguida, o PL, na época era PL, aderiu ao nosso pedido. Então, os três partidos solicitaram que fosse permitido o teste de penetração por nós, quer dizer, que dessem as máquinas para que nós pudéssemos testá-las. Bom, o negócio foi totalmente distorcido pela justiça eleitoral, novamente, por aquela questão do autoritarismo. Nós solicitamos que os testes fossem feitos, dirigidos por pessoas independentes da justiça eleitoral e que a justiça eleitoral pudesse assistir todos os testes, ou seja, tudo que a gente fosse fazer na máquina, eles estariam acompanhando para ver o que a gente estava fazendo. eles não aceitaram essa condição. A condição deles foi o seguinte, você só pode testar o que a gente deixar, o que a gente não deixar não pode. Então, eles fizeram um monte de limitações no teste. Só podia trabalhar durante três dias de horário assim, você só podia usar programa não pirateado para poder... Não pirateado, não é exatamente pirateado. Quem ataca sistemas costuma desenvolver seus próprios programas de penetração. Isso não podia ser usado, você tinha que ser usado. só programas comerciais para analisar e tentar atacar, entendeu? Tinha um monte de limitações. Olha, o resultado é o seguinte, no mundo já houve testes de penetração em urnas eletrônicas, diversos testes, uma dezena deles. Os testes que foram livres em que a pessoa pegou a máquina, os interessados atacaram, pegaram a máquina, estudaram, estudaram, tiveram sucesso, ou seja, eles conseguiram invadir as zonas eletrônicas. Teve dois testes que não foram livres, foi o teste feito na Índia e o teste depois feito no Brasil. Quando nós solicitamos para o TSE para fazer esse teste, o TSE enrolou durante três anos, ele não respondia, ele não permitia. Até que a Índia teve a ideia de fazer um teste controlado, ou seja, ele criou essa ideia, vem cá, eu deixo vocês olharem, mas com limitações, com regras, podem mexer aqui, podem mexer lá, não sei o quê. Aí o TSE gostou dessa ideia e repetiu o teste da Índia aqui, ou seja, testes são limitados, controlados. Esses dois testes, o da Índia e a cópia que foi feita no Brasil, a limitação que foi feita no Brasil, não deram resultado, ou seja, quem tentou não conseguiu invadir. Nós não participamos desse teste, nós solicitamos para fazer, eles impuseram condições que não eram aceitáveis, eles falaram, então não, isso a gente está fora, a gente não participa. Eles chamaram funcionários públicos, foram funcionários do Ministério Público, da Marinha, da Justiça do SPF, da Procuradoria Geral da República, enfim, eles chamaram funcionários públicos, que não eram hackers, eram funcionários públicos, para fazer os testes, e eles não conseguiram testar dentro das limitações que eram impostos e nenhum deles conseguiu penetrar. Aí eles falaram que o teste foi um sucesso, não foi, o que prova que a gente vê todos os testes que foram feitos é que, quando o teste foi livre, como ocorreu com as urnas americanas, três modelos de urnas americanas, como ocorreu com as urnas holandesas, e depois, mais adiante, ocorreu também com as urnas indianas, o teste teve sucesso, quem tentou penetrar conseguiu, conseguiu mudar o sól e fazer com que ele desiasse votos. Ou seja, somar esse voto errado. Entendeu? Já na urna brasileira, no teste brasileiro e no teste indiano, que não foram permitidos, não deu sucesso, o cara não conseguiu sucesso. Então, o errado no Brasil foi o teste, não foi demonstrada a segurança do sistema, foi o teste fajuto que fizeram aqui só para fazer a tal da propaganda. A prova evidente disso é que, na Índia, onde, depois que eles fizeram esse teste controlado que não deu sucesso, isso era a mesma propaganda que tiveram no Brasil, alguém pegou uma urna indiana, levou para Princeton, na Universidade Princeton, na Califórnia, nos Estados Unidos, fizeram o teste livre, tentaram atacar e atacaram que tiveram sucesso. Ou seja, a urna indiana foi atacada sobre o teste controlado, não deu sucesso, foi atacada sobre um teste livre, teve sucesso, a urna brasileira, ainda não foi testada no teste livre porque é crime, se você pegar uma urna e fizer isso, você pode ser preso. Eu não fiz o teste, eu já vi testes sobre a urna brasileira, eu sei que dá para modificar o software dela, mas não pode ser publicado isso, se publicar é crime. Certo. Inclusive, isso me fez lembrar o seguinte, que você pode até me corrigir, salvo engano, no começo, parece que eles usavam o Windows como sistema operacional, depois mudaram para o Linux. E ao mesmo tempo, quer dizer, o Linux a gente sabe que está sob uma licença considerada software livre, você tem que ter acesso ao código, mas o código em si, o código fonte do programa ali que está rodando em cima do Linux, já não é, obviamente, não é software livre, senão a gente teria acesso. Não, não, é aberto, sim. É aberto? Vamos agora entrar um pouco mais nessa questão do software, porque também se engana muito os brasileiros para a descrição do software. Bom, primeiro é o seguinte, o primeiro modelo de urna brasileiro usava um sistema operacional chamado Virtus, que era um DOS melhorado, era um DOS antigamente, melhorado, que tinha multitarefa. Depois, em 2000, passou para o Windows, em 2004, teve modelos com Windows. Em 2006, passou para o Linux. Certo. Então, a partir de 2006, a partir de 2008, todas as urnas têm agora o sistema Windows. Isso é o sistema operacional. Agora, depois do sistema operacional, tem os aplicativos, os programas que são feitos, de votação, de apuração, que são feitos para rodar dentro do sistema operacional. Esses programas são teoricamente abertos. Os partidos políticos e o Ministério Público e a OAB têm direito a seis meses antes da eleição ir ao TSE acompanhar o desenvolvimento desse software. A gente só não pode pegar cópia dele e levar para casa para estudar. A gente tem que olhar lá dentro do ambiente deles. De todo software, tanto do sistema operacional agora, que é Linux, quanto dos aplicativos. O problema dessa cerimônia é que não funciona na prática, só funciona na teoria. Primeiro, o Ministério Público e a OAB que têm direito de ir lá olhar, nunca foram. Desde 1996 eles têm direito de ir lá olhar, nunca foram. Nunca examinaram o código nenhum. Dos partidos políticos, apenas dois vão, que é o PDT através de mim, da minha equipe, e o PT que tem um Brunazzo lá também, um cara equivalente ao Brunazzo lá na PT que também questiona o sistema e vai lá avaliar. Então, e nós vamos lá examinar e constatamos que na prática não dá para examinar o código, porque existem uma porção de limitações à análise de código. Por exemplo, são ao todo conjuntos, sistema operacional e mais aplicativos, dá mais ou menos uns 17 milhões de linhas de código. São 40 mil arquivos. e eles estão mudando esses arquivos constantemente. Apesar de a gente ter seis meses para analisar, na véspera de completar os seis meses quando é feita a compilação do sistema, eles estão mudando os programas. Então, eu examino tudo durante cinco meses, quando eu vou lá analisar, eles mudaram duas, três linhas. Duas, três linhas são sempre para mudar tudo. Então, não dá para a gente controlar e eles não dizem o que mudar. eu fiz uma solicitação específica que eles fizeram uma opção de correções de 2008, falaram, olha, quero saber que modificações foram feitas em função dos relatórios que eles receberam do Ministério da Ciência e Tecnologia que tinha dado lá umas sugestões para eles modificarem os sistemas. Eles se recusaram a nos informar o que eles tinham modificado. Eles falaram, está aí o programa, você procura e acha o que foi modificado. Então, na prática, não funciona. O PT, por exemplo, teve um problema gravíssimo agora em 2010, o TSE permitiu que o PT trouxesse um programa de prateleira, programa pronto, não desenvolvido por eles, programa de análise de código. Então, o PT pôde instalar o programa de análise de código e deram o software lá, tudo isso no computador do TSE, não no computador do PT, não pode tirar cópia de nada. Aí, analisava o código, o programa produzia relatórios com relação de função, de existência, não sei o quê. Os relatórios não puderam ser copiados. O PT não podia ler o relatório do programa de análise de código. Você podia ler na tela, não podia imprimir, não podia fazer relatório do que analisou. A empresa que o PT contratou para fazer análise de código não pôde fazer um relatório para o PT porque não lidera os dados. Você pode olhar só na tela. Isso não é auditoria de software. Ninguém pode garantir que com isso o software está correto. E isso é só uma parte do problema. Quando pega o software, você tem que compilar ele, para saber se foi compilado o software que você viu, também não é. Em 2008, eu constatei que eles mostraram um código para a gente até a véspera do dia da eleição e no dia da eleição, no dia da compilação, no dia da compilação eles estavam compilando outro código, com modificações. Por quê? Porque eu achei um erro no programa, minha equipe, não fui eu, minha equipe achou um erro no programa que tinha mostrado para a gente, estava lá na máquina de consulta, a gente percebeu que tinha um negócio lá que era incoerente, chamamos eles para eles e falamos olha, isso aqui não vai funcionar, dá problema, não sei o que. Aí eles ficaram de responder, viu o que era e no dia seguinte falaram olha, está aqui, o código que está sendo compilado não tem esse erro, esse erro não está lá. Ou seja, eu percebi que eles mostram um código para a gente analisar e compilam o outro. Outra coisa, não adianta eu saber que o software é honesto, o código fonte é honesto, que ele foi compilado honestamente, se eu não posso conferir se o que está carregado na urna é aquele software que eu vi. Então, o processo de validação do software, eu preciso analisar o código, preciso acompanhar a compilação e depois eu preciso verificar se o que está carregado na urna é o que eu vi lá. Essa terceira etapa chama certificação do software, certificar que o que está na máquina é o que eu validei como sendo um software bom. Também não é permitido. O TSE diz que pode fazer a assinatura digital, fazer a verificação da assinatura digital, não pode, tudo falsa informação. O sistema faz a verificação, o programa da urna eletrônica faz a verificação da sua assinatura digital, mas eles não permitem que eu, fiscal, verifique se o programa que está lá tem a assinatura digital correta. Então, é perfeitamente possível você fazer um programa que desvie votos e que diz que a assinatura digital está correta, faz a auto-verificação. Enfim, o processo de validação do software, certificação e validação e certificação do software é muito complexo, é muito caro. Quem tentou fazer que o PT e o PDT não conseguem, denuncia, escreve o relatório dizendo a gente que não consegue fazer, não funciona. O Ministério Público que devia fazer, não faz. A OAB não tem culpa, ela não tem verba para fazer isso. Dizem que a OAB pode ir lá fazer a verificação, mas a OAB não tem verba para fazer essa verificação que custa muito caro. Também não faz. Enfim, o software que está na Urna Eletrônica Brasileira nunca foi conferido por ninguém. Os únicos que controlam é a autoridade eleitoral. E por mais que eles falam que pode verificar, que está à disposição, que está lá, pode ir lá ver o código, eles impõem um monte de condições, um monte de regras que na prática não permite que você verifique coisa nenhuma. Este problema de que não dá para garantir que o software da urna está funcionando corretamente e em 2006 em Alagoas não estava funcionando corretamente, deu um monte de defeito no software, em 2008 voltou a dar um monte de problema, é que fez, que gerou aquela, que eu chamei de segunda geração de máquinas de votar. Essas máquinas de votar que eu falei que registra o voto, o registro digital do voto, mas tem que ter um segundo registro do voto, que é o registro material do voto, vamos dizer assim, ou impresso, ou escrito à mão, alguma coisa, foi criado esse conceito de dois registros do mesmo voto para atender o princípio que recebe o seguinte nome, que aí fica tudo claro, é o princípio da independência do software em sistemas eleitorais, o princípio da independência do software em sistemas eleitorais que gerou essas máquinas de segunda geração que estão sendo usadas no resto do mundo, quer dizer o seguinte, eu tenho que ter um jeito de auditar o resultado da urna, o bom funcionamento dela sem depender e confiar no software, porque para eu garantir que 400 mil urnas eletrônicas estão todas no Brasil inteiro com o software correto, é complicadíssimo, é caríssimo, ninguém tem estrutura para isso, o Ministério Público, por exemplo, que tem o programa de assinatura digital, não faz a verificação da assinatura digital porque é complicadíssimo de fazer, fazer de maneira segura. Então, foi assim que se criou essas máquinas de segunda geração, ou seja, para criar um jeito de auditar o resultado da eleição que não dependa de eu confiar no software. E quando uma máquina atende o princípio da independência do software, ou seja, eu posso auditar o resultado sem precisar conferir o software, se o software está funcionando direto, eu vou conferir só a sua soma, menos os votos, não importa que o software esteja lá. Eu não preciso conferir o software se eu consigo auditar o input e o output e verificar que estão corretos. Quer dizer, eu pego os votos e pego a soma dos votos e vejo o que bate, não importa se o software está lá e está somando certo ou errado, eu sei qual é o resultado e tem que dar aquele resultado. Esse que é o conceito da segunda geração de máquinas de votar que não existem ainda no Brasil. Inclusive, a sua explanação ficou tão clara que qualquer um que ouça o que você falou fica abismado porque ainda a gente não adotou a segunda geração. Então, assim, poderia ser feita essa verificação. Eu fico imaginando até se eles não têm o medo de adotar essa segunda geração, confirmarem que está com problema e aí isso vai gerar um verdadeiro comprometer todo o sistema, inclusive levantar dúvidas sobre eleições anteriores. Daniel, você pegou, eu não falei, mas você pegou exatamente a questão. Às vezes, quando eu começo a falar isso, algumas pessoas me perguntam, não, mas você acha que eles estão fazendo fraude? A Dilma foi eleita e não devia? O Lula foi e não foi? Olha, eu não sei se eles estão fazendo fraude, eu não tenho provas que eles estejam fazendo fraude, não acho que eles estejam fazendo fraude de fato, quer dizer, fazendo software que fraude eleição. Eles podem fazer se quiserem, porque a sociedade civil brasileira não tem como controlar. E por que eles resistem tanto? Por que a justiça eleitoral, o administrador eleitoral brasileiro desiste tanto a implantar um sistema que possa ser auditado? Exatamente o que você falou, Daniel. Se a gente implantar um sistema que possa fazer uma auditoria que seja por amostragem e verificar que o sistema somou errado, como somou errado em Alagoas, se a gente tinha provas que tinha somado errado, a gente não sabia para que lado se tinha desvio de voto ou não, mas o total não batia, o total de votos segundo os arquivos eram conflitantes, não tinha votos por candidato, tinha um total de votos, só a gente achou inconsistente. Se a gente descobre e prova, demonstra que a urna somou voto errado, vai provocar um discrédito tão grande no processo e sobretudo que o governo até agora. por isso eles resistem, por dois motivos, por isso eles resistem e porque eles têm poderes para resistir. Desculpa, no resto do mundo, onde não há esse acúmulo de poderes, a justiça eleitoral não consegue impor a vontade dela e impedir que a segunda geração, a segunda geração é imposta para o administrador eleitoral, como conviu agora na Argentina, como conviu no Paraguai a urna brasileira foi proibida no Paraguai. Ela foi cedida, foram dadas 20 mil urnas brasileiras para os paraguaios usaram em 2006, eles usaram, foi usada em eleição oficial, 20 mil urnas brasileiras doadas pelo TSE, pelo TSE de lá, e em 2008 foi proibida, porque em 2006, três meses depois da eleição, publicou, apareceu um vídeo lá na televisão, que é a TV Globo lá do Paraguai, canal 4, que é a Assunção, foi publicado um vídeo mostrando a urna do Jornal Morton. Agora, aqui no Brasil a gente não consegue isso, você está me dando essa oportunidade de falar aqui, mas não é todo jornalista que consegue fazer isso, eu, por exemplo, fui entrevistado pelo Carlos Azenha, Luiz Carlos Azenha, da Globo, em 2002, quando ele era vice-âncora do Jornal Nacional, para falar sobre os problemas de uns flashcards que apareceram lá voando em Petrópolis, a matéria foi censurada, ele fez a matéria e não conseguiu publicar porque o TCA soube que a matéria ia para o ar e interferiu, ele chegou na direção da Globo, deu uma ordem da Globo para os caras às vezes não publicarem a matéria no Jornal Nacional. No Paraguai, o TCA não conseguiu fazer isso, a matéria saiu lá com as urnas sendo violadas. Na Argentina, as urnas brasileiras foram usadas na Argentina, em 2006 foram usadas as urnas brasileiras em sessões para eleitores estrangeiros. e lá na Argentina o eleitore estrangeiro pode votar em alguns casos na eleição municipal. Então, foram feitos os testes, foram feitas as críticas e o sistema foi abandonado. Aqui no Brasil a gente não consegue fazer a crítica ser publicada, essa matéria que você citou da Bang era uma exceção que escapou e causou um baita estrago lá. eles não mudaram essa matéria. Inclusive, na época, eu fiquei impressionado com essa matéria, eu não esqueci e depois eu achei estranho porque ninguém falou mais nada. Isso, eles abafam muito. Então, esse poder que a autoridade eleitoral tem no Brasil, ela não consegue levar para fora do Brasil e lá fora aparecem os problemas das falas. Aqui, eles continuam escondendo tudo. Por isso que o eleitor brasileiro ainda tem essa imagem do sistema confiável, seguro, é o melhor do mundo. O brasileiro pensa que a urna eletrônica brasileira é modelo do resto do mundo. Ela foi abandonada e o resto do mundo foi rejeitada pelo mundo inteiro. Mais de 60 países, Daniel, vieram ao Brasil conhecer a urna eletrônica brasileira, estudar, alguns levaram para testar e todos rejeitaram os modelos brasileiros de eletrônica. Até o Paraguai, o Paraguai que é famoso por falsificar, até eles rejeitaram. Isso. Então, acho assim incrível, o brasileiro é muito manso nesse aspecto. Eu vi agora, gostaria de falar, se me der a oportunidade de falar dessa coisa que eu tive na Argentina agora, e eu tive lá em outubro para acompanhar a eleição com a urna eletrônica de lá, o modelo novo que surgiu lá na Argentina. E é incrível como, eu que já analiso conceitualmente, já conheço bem os detalhes técnicos de segurança, confiança e transparência, já vou analisando o X da questão, é incrível a diferença como o eleitor brasileiro é desrespeitado pela justiça eleitoral, comparado com a Argentina. Para você ter uma ideia, essa urna argentina, a gente chama de urna, mas na verdade ela não é nem uma urna, ela não acumula o voto. Ela permite que o eleitor argentino ele vota na máquina, é uma tela grande, uma tela de 23 polegadas, bem maior com a tela brasileira, da urna brasileira, uma tela grande, com um touchscreen, que o eleitor vai pondo o dedo na tela e escolhendo o voto. Então, o eleitor pode votar pelo nome do candidato, pode votar pelo número do candidato, pela foto do candidato, até pela cor da logomarca, lá do símbolo do partido. Ele põe o dedo lá na marca do partido e vota. Entendeu? Ele não precisa escrever nada, ele não tem teclado, na máquina urna argentina não tem teclado. Por exemplo, esse referendo, referendo não, o plebiscito que teve no Pará agora, no Vendo, para decidir se ia dividir ou não o Pará, o brasileiro tinha que digitar 5,5 para dizer não e 7,7 para dizer sim ou vice-versa. Porque não tem tecla sim e não na urna brasileira. É, absurdo, né? Na Argentina, como é na tela, ele escreve um botão sim, um botão não e você vota. Vai em uma consulta qualquer, você põe lá é muito mais amigável a Argentina brasileira. Para o eleitor, votar é muito mais simples. Aí, o eleitor monta o voto na tela, ele está montando. Aí, ele votou lá para deputado estadual, escolheu deputado estadual, escolheu candidato. Ele votou, escolheu senador, votou. É o eleitor que escolhe a ordem dos candidatos a votar. Aqui no Brasil, você é obrigado a votar, né? Ordem fixa, né? Estadual, federal, senador, governador, presidente, né? Lá não. Lá você escolhe o que você quer votar, a ordem que você quer, aí você vota para deputado estadual, depois escolhe o presidente, aí você não gostou, você volta para trás, escolhe de novo, reapaga, refaz. Aqui não, aqui depois que você confirma o voto para deputado estadual, você passa para votar para deputado federal, você não pode mais votar para trás. Não, quero mudar meu voto para deputado estadual. Não pode. Na Argentina, pode. O eleitor pode escolher à vontade o voto e mudar a hora que quiser. Bom, e depois de ter votado, o voto é gravado, cria o tal do registro digital do voto. A diferença é que lá o registro não fica gravado na urna, não é uma memória dentro da urna, um disco lá que tem gravado qualquer disco, nada disso. é uma cédula em papel que tem um chip embutido dentro dela. O voto é gravado nesse chip e é impresso na própria cédula. Então, o eleitor fica na mão com uma cédula que tem impresso o voto que ele escolheu completo, todos os candidatos, e ainda tem um chip e ele está gravado o registro digital do voto. Ou seja, os duas dias do voto do registro digital e do registro impresso estão no mesmo documento. Aí o eleitor vai e coloca isso dentro de uma urna. antes de sair. E se ele levar o voto para fora, para mostrar para alguém, o voto não é voto. Ele não pôs na urna, não vai ser contado. Se depois que ele votou na máquina, imprimiu o voto, ele vê que o voto impresso é o dele, mas ele, é um cara como eu, ele fica falando, mas será que o registro digital é mesmo que igual ao impresso? Eu, por exemplo, sou um cara muito desconfiado. Ele está escrito aqui, meu voto é esse, mas de repente o voto digital digital é outro e vai somar o que está gravado no digital. O eleitor argentino pode conferir, veja bem, antes de sair do local de votação, ele pode conferir se o registro digital do voto tem o voto dele. Como ele faz isso? Ele vai numa máquina qualquer que tenha lá no local de votação, tem mais de uma máquina por local de votação, ele aproxima só, ele não precisa nem enfiar dentro, ele só chega perto com o voto dentro da máquina, o voto que está gravado no chip que está na mão dele aparece na tela. Olha. Se ele vê na tela o voto igual que está impresso no papel que está na mão dele, ele sabe que o registro que está gravado naquele chip é o voto dele. Ou seja, tudo isso dentro da sessão eleitoral. O eleitor pode fazer isso dentro da sessão eleitoral. Depois que ele envia, conferiu, imprimiu e está satisfeito, aí ele enfia dentro da urna, que está na mesa do mesário, os fiscais ficam lembrando que ninguém está pondo o voto lá dentro, ele vai embora, não leva nada com ele, ele não leva o voto com ele para fora. Então, o eleitor argentino, se no meio disso tudo, antes de depositar o voto, ele chegou na maquineta lá para conferir, e hoje eu falo, não, me arrependi, não quero mais esse voto, ele rasga essa célula, joga no lixo, pede outra virgem do mesário e vai e vota de novo. Então, o eleitor argentino tem direito a refutar o registro do voto, ele vê o registro do voto, se ele não concordar, ele refuta, fala, isso eu não aceito, eu quero votar de novo. O brasileiro não pode, imagina você falar, confirmei, ah, não, quero mudar meu voto, não estou satisfeito. Primeiro que a gente não pode conferir se ele gravou certo, e não pode refutar também o que foi gravado. Então, o eleitor argentino é tratado com muito mais respeito pela justiça eleitoral ou pela autoridade eleitoral lá na Argentina. Ele pode refutar o voto, ele pode escolher a ordem do voto, ele é muito mais amigável, ele pode votar no nome, no número, ele escolher a forma de votar e, principalmente, ele pode conferir se o registro digital do voto tem o voto dele. Quer dizer, para o eleitor argentino o voto não é secreto. O eleitor brasileiro não pode refutar, não pode conferir se o registro digital tem o próprio voto. Ou seja, para o eleitor brasileiro o voto é secreto para o eleitor. ele não pode ver se o voto vai ser somado que vai passar pelo processo da apuração eletrônica tem o voto dele. Isso, eu falo, isso porque o voto aqui é obrigatório, então a gente não tem nem... É quase que uma ditadura isso, porque você tem que se amoldar ao esquema deles e não pode nem contestar. E outra coisa... A gente está no sistema desse, sim. na Argentina o voto é obrigatório também, mas pelo menos o eleitor pode conferir que o voto dele é o dele. Exatamente. Agora, em relação a... Você citou a Argentina, eu já vi que o modelo da Argentina é excelente, mas tem algum outro país que você acha que merece elogios ou o modelo da Argentina se fosse adotado aqui, quer dizer, seria o melhor possível? Olha, hoje eu considero o modelo argentino o melhor que tem, mas existem outros aceitáveis também. na Venezuela, desde 2004, se usa, apesar de toda a crítica que se faz ao Chaves, na verdade, é porque se faz muita crítica ao Chaves, a OEA, a Fundação Carter, não confiava muito no Chaves, não aceitava que ele fizesse um sistema... Deixa eu explicar melhor aí. A urna eletrônica brasileira, o Brasil tem... é pioneiro no seguinte aspecto, o Brasil foi o primeiro país do mundo a usar a urna eletrônica em 100% do eleitorado. isso foi em 2000. O Brasil não foi o primeiro país a usar a urna eletrônica. A Holanda começou a usar em 92, 93, a Índia começou a usar em 96, em 94, antes do Brasil. Mas o Brasil foi o primeiro país que fez a urna eletrônica em 100% do eleitorado. Todos os eleitores votavam pela urna eletrônica. aí o TSE foi na OEA, a Organização dos Estados Americanos, e ofereceu o sistema brasileiro para que a OEA divulgasse para os outros estados americanos. E foi assim que a urna brasileira foi parar no Paraguai, na Argentina, no México, no Equador, foram feitos os testes com as urnas lá. Era a OEA que levava a urna brasileira para esses estados para testarem. Todos eles rejeitaram a urna brasileira, mas a OEA levava para dizer. Na Venezuela, a OEA não levou o modelo brasileiro, porque o Estados Unidos tem poder forte dentro dela, eles não aceitavam que o Chávez tivesse uma máquina de votar em que ele pudesse manipular o resultado e ninguém pudesse conferir o resultado. Então, na Venezuela foi um imposto que o sistema eleitoral eletrônico que eles queriam usar lá já fosse de segunda geração. Foi o primeiro país em 2004 até o sistema eleitoral de segunda geração. É uma urna eletrônica que imprime o voto, o eleitor pega o voto, coloca em uma urna comum e no final da eleição 2,5%, 3% das urnas são auditadas para verificar se o software bateu. Se o voto eletrônico bateu com o voto impresso, a soma dos votos. É feita uma auditoria por amostragem. Na primeira eleição, eles não ficaram contentes com a amostragem pequena, foram estendendo, chegaram a quase 50% das urnas foram feitas auditorias. Depois, eles estão fazendo com menos quantidades. Mas, enfim, a urna eletrônica que está na Venezuela, por causa dessa desconfiança que os Estados Unidos têm chaves, é mais moderna que a brasileira. Desde 2004, já é de segunda geração. Existem outras urnas também, por exemplo, na Espanha, eles não usam voto eletrônico lá que é proibido, mas tem uma fábrica de urna eletrônica que faz urna eletrônica com ou sem voto impresso, depende de quem quiser. Então, é um modelo que dá para ser auditado também. Então, existem outros modelos de urnas. Nos Estados Unidos também existem máquinas, já existem agora, antes de dizer que agora já existem, que nos Estados Unidos em 2007 saiu uma norma técnica não obrigatória, uma norma técnica recomendando urnas de segunda geração. Em 2009, essa norma técnica foi refeita, foi atualizada e continua recomendando o uso de urnas eletrônicas de segunda geração. Então, de 2007 para cá, a maioria dos Estados americanos estão passando para urnas de segunda geração. já tem 39 dos 50 Estados americanos já usam urnas de segunda geração. Cada estado tem o seu sistema, cada município tem o seu sistema, então o negócio não é geral, não é todo mundo de uma vez, mas vai aos poucos. Enfim, existem várias máquinas já de segunda geração. Nos Estados Unidos, o que está crescendo mais nos Estados Unidos são urnas daquele tipo que eu falei com scanner. O diretor vota na célula, coloca no scanner rápido, aparece na tela, ele confirma e aí o voto estaneado fica guardado, produtoria, é o que está mais sendo difundido atualmente nos Estados Unidos. São máquinas de segunda geração também. Enfim, é isso, só a Índia e o Brasil, que foram exatamente os países que fizeram aquele teste de penetração fajuto, que continuam resistindo, fizeram o teste de penetração fajuto justamente para poder fazer publicidade, o sistema é seguro, 100% confiável, como dizem os ministros do TSE, que o sistema é possível ter 100% confiável, não dá para fraudar, então por que quer mudar? Esse é o argumento deles. É absurdo. Inclusive, eu fico impressionado do seguinte, eu também li notícia, é claro que você já está a par que algumas regiões estão colocando aquelas urnas com leitor biométrico da digital, eles investindo nisso, mas esquecendo do principal. Veja bem, a ideia da biometria no sistema eleitoral é para evitar um tipo de fraude, que é a fraude de alguém votar em lugar de outra pessoa. A ideia é essa, a biometria serve para isso. A biometria não resolve, nem tem como resolver, o problema do software desonesto, que dizia a vó. O eleitor pode ser o eleitor correto, com a biometria correta, se ele votou correto, mas se somar o software que estiver lá e somar o voto errado, não adianta. Então, a biometria não resolve o problema do software, ela é feita para resolver outros problemas. É o problema de alguém que vota no lugar do eleitor verdadeiro. Eleitor falta, alguém vota no lugar dele. Por exemplo, uma fraude muito comum que é fácil de fazer na União Eletrônica Brasileira é a fraude do mesário, que a gente chama. Chega quatro e meia da tarde, no final do processo eleitoral, já a sessão eleitoral está vazia, os fiscais já se cansaram e já foram embora, está só os mesários lá dentro da sessão, fica meia hora lá não tendo o que fazer, eles fazem o acordo entre eles, um libera a urna, pega o código do eleitor que não veio ainda, não apareceu até aquela hora, e o outro mesário vai lá e vota. Ou seja, os mesários engravidam a urna. Isso é perfeitamente possível com a urna brasileira. então a ideia da urna biométrica seria acabar com essas fraudes. Mas é uma enganação, Daniel, infelizmente ela não acaba com essas fraudes. Mesmo com a urna biométrica, é possível mesário por votos na urna. Então está sendo gastado muito dinheiro com essas urnas biométricas, só para você ter uma ideia, o pessoal não sabe, quando eu falo da urna argentina, que é o modelo moderno, que estão usando agora, eles falam, bom, mas a Argentina fez agora, a urna brasileira é velha, por isso que não tem a tela grande. Não é bem isso, não. A urna argentina que eu fui assistir é de 2010, foi fabricada em 2010. Eu fiz uma eleição em 2011 agora, mas a fabricação foi em 2010. As urnas brasileiras que vão ser usadas, inclusive as urnas biométricas que vão ser usadas em 2012 aqui no Brasil, foram fabricadas em 2010. Elas são novas. O TSE comprou 370 mil urnas biométricas novas para usar agora. Não vai usar tudo, vai usar em 2012, né? É tudo máquina nova, não é máquina velha, não. A urna brasileira com aquela tela pequenininha de 6 polegados, com teclado só numérico, é arcaico, parece uma carroça, né? A urna argentina que tem... A urna argentina parece o iPhone, né? Você passa o dedo, vai todo digitando assim, e a urna brasileira parece aqueles telefones de teclado, que você é obrigado a apertar o botãozinho e só pode apertar aquele botãozinho, não pode se comunicar mais que isso, né? É. Essas urnas arcaicas brasileiras foram fabricadas agora em 2010, são modernas, são novíssimas, estavam sendo usadas pela primeira vez em 2012. Então, até você gastou uma fortuna para trocar todas as urnas por urnas biométricas, e a biometria não resolve o problema da fraude do mesário. Por que que não resolve? São problemas técnicos, muito simples, que é possível de escapar. Todo sistema biométrico, ele é sujeito a falhas, ele pode dar o falso negativo que a gente fala, ele pode rejeitar a biometria de uma pessoa que é um creditor verdadeiro. O doutor põe o dedo lá e não reconhece a impressão dele. Isso acontece com muita frequência. O TSE falava que ia ser 1%, mas na experiência em 2008, 2010, chegou a bem mais do que isso, 7% em média. 7% dos leitores válidos que punham o dedo lá não tinham biometria reconhecida. Esses eleitores que o sistema biométrico não reconhece têm direito a votar. Então, o TSE não pode impedir eles de votar, porque a biometria da urna não funcionou. O que acontece? Então, o TSE está na resolução do TSE. O TSE publica toda a eleição as resoluções, as normas, as regras, as leis. Está escrito lá que quando o eleitor legítimo se identifica perante o mesário, põe o dedo e não é reconhecido, o mesário legita uma senha e libera o voto. Está escrito na resolução do TSE. Em 2010 está para 2012. o que acontece? Chega as quatro e meia da tarde que está uma sessão com urna biométrica. Quatro e meia da tarde não tem fiscal, não tem mais eleitor, não tem mais nada. O mesário digita a senha que libera e vai lá e põe o voto. Do mesmo jeito. Então, o que o TSE gastou de dinheiro com urna biométrica para não resolver o problema? É só dinheiro que ele está gastando à toa. Não resolve nada. O projeto da biometria no processo eleitoral tem as coisas camulosas atrás dele. Por que o TSE gastou esse dinheiro todo? Para você ter uma ideia, o TSE comprou equipamentos caríssimos para coletar a impressão digital dos 10 dedos dos eleitores e está montando esse cadastro com a impressão digital dos 10 dedos dos eleitores e foto de alta resolução. Essas fotos que o computador traça e identifica qual é a pessoa só de analisar a foto. Tem que ser foto de alta resolução. O TSE está montando esse cadastro. com os dados que ele está coletando. Ele está dizendo que precisa do eleitor para as urnas biométricas para fazer um novo cadastro eleitoral. Ele está fazendo um monte de cidades. Já foram 60 cidades em 2010. Agora já tem umas 300, 400 cidades que estão fazendo. Tem até capital do Estado fazendo isso. O que acontece? Você captura as 10 impressões digitais. Está montando um banco de dados enorme. Veja, são 10 impressões digitais, 130 milhões de eleitores. dá 1 bilhão e 300 mil impressões digitais que estão guardadas. Você precisa de um supercomputador, de computadores enormes para guardar essa base de dados. E ela tem que ser segura. Então o TSE está investindo um baita de dinheiro para montar essa base de dados e ele não usa. Daniel, você sabe quantas impressões digitais o eleitor vai ter agora em 2012? Os eleitores que forem votar em urnas biométricas, eles vão colocar um dedo indicador, se não reconhecer eles vão colocar outro, se não reconhecer o empresário digita a senha. O TSE só usa duas impressões digitais e coleta as 10. Ele não usa foto de alta resolução. Você vai fazer o cadastro eleitoral para fornecer a biometria para o TSE, poder votar depois de uma biométrica, ele bate para a foto e te devolve o título eleitoral sem foto. O novo título eleitoral não tem foto. o TSE não usa essas informações. Ele está montando esse cadastro é por outro motivo, Daniel. Ele não está montando esse cadastro para evitar fraude, porque ele não evita a fraude no mesário. O TSE está gastando muito dinheiro nesse processo, não é para evitar fraude, ele está captando dados que ele não usa. Por que isso? Eu não vou entrar aqui em discussão por causa disso. O eleitor brasileiro é muito acomodado, não reclama do que está acontecendo, mas é um absurdo o que está acontecendo no processo eleitoral. É revoltante. Daqui a pouco, passam uns anos, algum gênio lá decide que vai trocar a biometria por leitura da palma da mão e gasta-se mais milhões e milhões. Outro tanto, isso. Outra coisa, Milka, só uma pergunta mais futurista. Qual é a sua opinião sobre o voto pela internet? Você acha que no futuro a gente vai chegar nisso? Você acha que é algo viável? O primeiro tem um detalhe importante, o tal da cabine indevassável, Daniel. Desde já fazem três séculos, aí vai para quase três séculos, que se criou o conceito de cabine indevassável, ou seja, que o eleitor tem que votar em um ambiente em que ele não possa ser coagido, o ambiente onde ele vota. Com isso, não dá para fazer votos pela internet em casa. Por exemplo, se pudesse ter eleição pela internet aqui em casa, na minha casa é uma família grande, tem mulher, filhos, empregado, neto, tio, avô, filhos do empregado, não sei o que, são dez pessoas. Eu garantiria dez votos para o meu candidato. Certo. Então, o voto pela internet não pode ser feito de casa, tem que ser feito em ambiente secreto, em ambiente isolado. Você vai ter que ir até o local onde está esse ambiente para votar. Eu perguntei mais por... Você vê que esse problema do sigilo do voto já complica. É. Não dá para fazer o voto pela internet. Ah, estou na praia no meu celular, digito para o meu celular e voto e pronto, continuo na praia. Não dá. Você vai ter que ir até o local para votar. É, exatamente. O que eventualmente poderia fazer é que você não precisa ter a tua cidade. Você pode votar na outra cidade, no escritório eleitoral que estiver na cidade que você está. Então, voto em trânsito, vamos dizer isso. Isso é possível, voto em trânsito. Mas o voto pela internet ia ser complicado. E o voto pela internet tem um problema. Ele vai ser dependente de software. Ele vai ser de primeira geração necessariamente. Certo. Não dá para fazer, pelo menos seria complicadíssimo, fazer um voto pela internet de segunda geração. Ou seja, que fosse independente do software. Se eu pudesse auditar o resultado, independente do software que está rodando em todas as máquinas. Entre a que você vota até a máquina que apura. Enfim, o voto pela internet não tem solução técnica adequada ainda. Nos Estados Unidos ele foi proibido. Nos Estados Unidos que saísse na frente com essa questão do voto pela internet e em 2004 eles fizeram um grupo de estudo. Eles queriam plantar o voto pela internet. Primeiro para os soldados que estavam em guerra, lutando pelo mundo inteiro. Eles queriam que os soldados pudessem votar na eleição presidencial. então tentaram estudar o sistema de voto pela internet com os soldados e depois isso seria estendido para a internet gerar para todo eleitor americano. Mas foi rejeitado o projeto de chegar à conclusão que não há forma de fazer voto pela internet seguro. Não há decisão de quem inventou a internet. Existem experiências com voto pela internet acho que na Estônia se não me engano mas não é seguro. Também na Austrália não é seguro. O voto pela internet existem muitos softwares de votação pela internet que estão sendo usados em eleições de instituições de clubes de institutos não sei o que mas eles têm o seguinte problema a parte conceitual é a seguinte o voto eletrônico puramente eletrônico sem comprovação material do voto ou seja sem o duplo registro do voto ou você faz um sistema que não garante o sigilo aí você consegue fazer seguro garantir que a soma do voto está coberta mas sem garantir o sigilo do voto ou você faz um sistema que garante o sigilo do voto mas aí você não consegue provar que ele está somando os votos corretamente então essas duas condições sigilo do voto e justa apuração essas duas qualidades que o sistema eleitoral deve ter não pode ser atendido simultaneamente com o sistema na internet então tudo que está tendo de voto pela internet são sistemas que não garantem o sigilo do voto se ele você não garante o sigilo do voto existe o problema da coação uma fraude eleitoral que é a coação de eleitores se o eleitor puder demonstrar em que votou tiver como se quebrar o sigilo do voto o eleitor passa a ser sujeito a coação então em sistemas eleitorais em que se quer sigilo do voto tem que ser sistema de segunda geração e na internet não dá para fazer o sistema de segunda geração que garante o sigilo do voto dá para fazer um sistema seguro que soma coberta mas sem garantir o sigilo do voto tem um sistema chamado Helios muito citado como referência do sistema de votação pela internet mas os autores são honestos eles escrevem na primeira página não garantir o sigilo do voto tem dificuldades quer dizer não é que você chega lá clica e abre o voto do cara não é assim tem dificuldades mas não é garantido pode ser aberto para quem souber penetrar no sistema certo e outra pergunta a gente já está passando de uma hora mas vamos em frente em relação a legislação o que tem hoje tem projeto de lei para implantar para mudar a situação atual o que que olha existe uma lei no Brasil que previa a migração para a urna eletrônica de segunda geração a partir de 2014 foi uma briga aprovar essa lei porque o TSE teve muita pressão no Senado na Câmara depois na presidência da República o ministro o Jobim que era ex-presidente do TSE era ministro do Lula pediu para o Lula vetar a lei mas graças a Deus a gente conseguiu aprovar a lei e a lei estava valendo para 2014 ser implantado a urna de segunda geração no Brasil aí veio aquele caso que eu já citei aqui a justiça eleitoral os juízes eleitorais colégio de presidentes de tribunais eleitorais pedir para o Ministério Público entrar com uma denúncia de inconstitucionalidade dessa lei a denúncia é absolutamente errada equivocada diz que o voto impresso ou seja o segundo registro do voto vai permitir violação do voto é mentira está errado o conceito está completamente errado e diz que o eleitor poderia votar mais de uma vez por causa disso também está errado mas o Ministério Público entrou com isso aí atendendo o pedido do colégio de presidentes de tribunais eleitorais aí foi para ser julgado no Supremo por quem? pelos juízes que são juízes da justiça eleitoral ou seja eles fizeram o pedido e eles eram juízes da ação que eles eram autores basicamente é isso e eles suspenderam a lei olha eles não tiveram coragem de declarar inconstitucionalidade porque não é eles suspenderam a lei em caráter cautelar e vão julgar sei lá sabe-se lá quando se a lei é constitucional ou não porque a lei não estava valendo no Brasil o que aconteceu como essa denúncia de inconstitucionalidade não tem perna e cabeça existe já um julgado isso já existe jurisprudência na Alemanha de que a urna eletrônica sem voto impresso é inconstitucional e o TSE que o STF brasileiro quer julgar o contrário quer dizer que voto impresso é inconstitucional ia chocar ia dar choque de jurisprudência os juízes brasileiros iam ter que explicar para os alemães iam ter que explicar porque eles estão julgando ao contrário deles lá então o que aconteceu o TSE pegou um deputado e um senador depois que ele suspendeu a lei ele pegou um deputado e um senador e deu um projeto para cada um idêntico para eles revogando a lei essa lei que o STF já suspendeu um senador e um deputado federal entraram com o projeto de lei revogando a lei do voto impresso tirado o STF a obrigação de declarar a lei constitucional porque ela não é inconstitucional esse projeto de lei derrubando a lei do voto impresso que é de 2014 está caminhando na Câmara já foi aprovado no Senado está na Câmara agora a gente vai ver se a gente consegue segurar isso na Câmara para não ser aprovado mas o gozado que dois projetos entrou na Câmara no Senado de autores diferentes mas o texto é igualzinho ou seja a mesma origem vieram da justiça eleitoral que não tem coragem de se apresentar como autora ela esconde tem problema do autoritarismo tudo ela não pode fazer como autora já que ela tem interesse na coisa esse caso do Ministério Público ter se servido de fantoche de laranja do Colégio Eleitoral de Presidentes do PSC da Justiça Eleitoral eles pediram para o Ministério Público entrar com o processo porque se eles entrassem fica na cara que eles são autores e juízes do mesmo processo então eles pediram para o Ministério Público entrar de laranja o Ministério Público aceitou e participou dessa faça então é isso a questão do projeto de lei existe esse projeto de lei que está na Câmara agora querendo acabar com a lei do voto do voto de segunda geração de marca de segunda geração para o Brasil talvez o que a gente consegue fazer se consegue segurar isso lá tem mais agora é muito difícil enfrentar esse poder da Justiça Eleitoral desse autoritarismo dela porque muitos políticos têm medo dela por exemplo esse deputado e esse senador que apresentaram o projeto de lei que recebeu da Justiça Eleitoral os dois apresentaram dois textos idênticos na mesma data imagina você você candidato todo político é candidato recebendo do Justiça Eleitoral um pedido olha faz um favor apresenta esse projeto de lei para tirar essa lei que está incomodando a gente a gente não gosta qual é o candidato que vai ter coragem de negar isso o Augusto tem na maioria aceita a pressão do juiz então é fogo esse problema do acúmulo de poderes da Justiça Eleitoral do Brasil está causando um mal muito grande para o nosso processo eleitoral total falta de transparência total falta de respeito para o eleitor o eleitor não pode o voto é um absurdo o voto ser secreto para o próprio eleitor é como é que você vai exercer a sua cidadania isso imaginar uma democracia onde você não tem certeza em quem você votou uma coisa que a gente notou nessa eleição da Argentina é isso os juízes lá os eleitorais eles respeitam muito mais os fiscajos os partidos eles estão preocupados em mostrar a transparência do processo eles perguntam para o fiscal o que você quer que a gente faça aí o fiscal diz e ele tenta fazer o que dá aqui no Brasil não é tudo imposto é tudo mandado você pega o negócio eles negam argumentos absurdos eu por exemplo essa tela grande eu entrei com um pedido no TSE o nome do partido do PDT para que a tela da urna eletrônica fosse ampliada já que eu vi que eles iam fazer essas urnas biométricas iam trocar comprar 300 mil urnas novas então antes da compra a gente entrou com um pedido para que nas novas urnas viesse com tela grande sem teclado para facilitar para poder votar no nome do candidato para poder votar na foto do candidato então eles rejeitaram assim não deram insatisfação para que eles vão mudar o projeto deles para nós não interessa não é da trabalho para a gente mudar o software sei lá exatamente e outra coisa que eu pensei da vantagem dessa tela grande eu mesmo eu lembro quando eu fui votar dependendo do ângulo acho que ela tem um ângulo baixo de visão você não enxerga muito bem você imagina então por exemplo minha mãe tem catarata quer dizer ou algum idoso que não enxerga muito bem aquela telinha pequena ele pode até tem que ser uma coisa mais acessível a tela monocromática é sempre mais difícil de enxergar ela tem sempre esse problema da luminosidade todas as urnas tem um botãozinho atrás que você regulando aumenta ou diminui a luminosidade da tela mas nem sempre está bem regulado esse botão nem sempre o que é bom para um eleitor é bom para o outro dá esse problema muito comum já uma tela colorida com mais informação que você pode botar no nome ou botar no texto você põe o dedo onde está escrito o nome do cara enfim tem mais opções uma última pergunta qual a sua opinião sobre o voto facultativo você não acha que uma democracia você não acha absurdo que o voto seja obrigatório obrigar o eleitor a votar qual a sua opinião eu sempre fui contra o voto facultativo isso desde comecei a pensar no problema na época de faculdade quando eu comecei a votar em 18 anos de idade se vão lá 40 anos mais de 40 anos sempre fui contra o voto obrigatório sou a favor do voto facultativo ah sim eu falei errado no começo eu sou contra o voto obrigatório a favor do voto facultativo sim sim acho um absurdo um dever obrigatório um direito obrigatório é exatamente algo que com certeza ele tem argumentos conheço pessoas sérias que defendem o voto obrigatório porque fala dessa marginalização diversidade cultural que tem no país gente muito mal informada mas obrigar o cara a votar não está resolvendo ele acaba vendendo voto acaba sendo enganado eu acho o que devia mais eu não gosto dessa tutela sobre o eleitor acho que mais tem que dar responsabilidade para ele para exigir que ele vote direito quem quiser votar vota quem compreender a importância vota quem não compreender não atrapalha exatamente e só uma outra curiosidade tem que dar educação correta para todo mundo saúde e o voto não ser obrigatório com certeza e uma outra curiosidade que eu tive agora lembrei a gente estava falando sobre a questão do código fonte da urna ou então as urnas de segunda geração que permite uma segunda apuração e a gente nem tocou na questão também da transmissão dos votos e também na questão do servidor que é quem vai receber os dados e vai computar isso é claro que a de segunda geração já resolve isso porque você tem um outro mecanismo de apuração mas a gente também não sabe o que acontece sabe na Argentina como é que é quando na Argentina a apuração dos votos de cada urna é feita na sessão eleitoral acabou a eleição lá acaba as 18 horas o mesário mesmo pega aquela urna com os votos e soma e soma através da máquina ele pega aqueles votos como eu disse basta aproximar a cédula da máquina que o voto aparece na tela o mesário coloca em modo de apuração chama os fiscais e vai encostando o voto na desculpe o voto na máquina e a máquina vai contando se estavam vendo o voto que está impresso igual o voto que está na tela e vai vendo a soma que está certa então a apuração é fiscalizada isso é outra diferença também no sistema argentino o fiscal pode acompanhar a apuração aqui não aqui a urna eletroal dá um resultado chamado boletim de urna o fiscal não tem como ver se aquele resultado é a soma dos registros de estados de voto não tem como a soma é feita na frente do fiscal bom aí quando acaba a apuração o mesário grava numa outra cédula dessa que tem o chip embutido ele grava o resultado numa célula para transmitir e grava enquanto as células tiverem e dá para cada fiscal cada fiscal leva consigo um papel um documento que tem a quantidade de votos daquela urna gravada no chip e impresso no papel aí ele leva isso para o local do partido e a justiça eleitoral o fabricante dá o programa de leitura do chip então depois ele vai lá encosta o chip e ele faz a totalização na casa dele lá no escritório dele do partido até com a totalização da justiça eleitoral bacana aí quando esse resultado de cada sessão é transmitido pela internet eles vão lá tem o computador ligado na internet encosta o chip no computador o imposto transmite para a totalização lá na central de totalização o fiscal que tiver lá que é outro fiscal a hora que chega o resultado eles imprimem e dão uma cópia para o fiscal o fiscal ele recebe uma cópia do resultado antes dele ser transmitido e lá na central de totalização o fiscal do mesmo partido recebe uma cópia depois que o resultado chegou lá transmitido e aí ele vai levar lá para o escritório e vai verificar se um papel com o outro isso para cada sessão eleitoral então lá o fiscal é muito mais respeitado o fiscal tem como conferir se a transmissão não sabe sai um resultado daqui e chega outro lá lá ele tem como verificar bacana não é outra coisa a gente teria que se inspirar nesse modelo bom então acho que é isso você quer fazer comentários finais considerações finais mais alguma coisa que faltou primeiro quero agradecer você por essa oportunidade todo esse tempo que você está me dispondo e te parabenizar você por ter tido sensibilidade para esse tema que esse negócio de falar que 90% da população brasileira aceita o número eletrônico é fogo é difícil enfrentar esse número porque está todo mundo enganado ninguém sabe do que está falando mas é o número que está aí o pessoal aceita mesmo então é preciso fazer essa divulgação e você se predispôs a isso eu agradeço essa oportunidade e é importante tocar daqui para frente tentar fazer o brasileiro conscientizar que ele como eleitor devia ter seus direitos mais bem respeitados do que quem me entende vai ser melhor do que é hoje sim concordo não eu que agradeço o seu tempo e praticamente foi uma aula aqui porque eu estou bem mais informado agora depois de ter ouvido você né Amil e você quer deixar algum contato no seu site bom nós tem um grupo aí que tem dois grupos que trabalham comigo nessa questão do voto eletrônico um é o mais informal na internet é um fórum de debates o canal é www.votoseguro.org sem o BR aí entra uma página é uma página antiga modelo antigo né nem blog é ainda mas de lá você pode chegar ao a maioria das informações atuais sobre o processo eleitoral brasileiro tem textos em português textos em inglês e o outro é um grupo que a gente chama de Semind ou Comind é um grupo de dez pessoas que está fazendo relatórios técnicos jurídicos e técnicos sobre os processos eleitorais a gente já fez o primeiro relatório sobre a União Eletrônica brasileira acabamos de lançar agora o segundo relatório sobre as União Eletrônicas Argentinas e vamos continuar o trabalho daqui para frente mas o trabalho do Semind se acessa também através do site do Voto Seguro ou seja no Voto Seguro sempre vai ter um link para os relatórios do Semind esse relatório da União Argentina nós já fomos procurados para ser traduzido para o espanhol e tem gente querendo lá na Argentina levar esse relatório para a OEA Organização dos Estados Americanos para aquele Unasura que o Parlamento americano para mostrar como o sistema argentino está bem adiantado enfim e por isso daí são os que a gente oferece para quem quiser conhecer mais sobre o assunto para o Seguro pontuário e de lá tem link para um monte de informação bacana então mais uma vez obrigado amigo e vou fazer o possível para esse vídeo ser divulgado espalhado vou pedir para quem assiste clicar em gostei e adicionar os favoritos e quem sabe ainda que seja improvável mas espero até que a mídia comece a dar atenção sobre isso quem sabe a TV chame você para focar nisso porque não se fala no Brasil não se fala nisso ninguém fala nada é vamos ver vencer a barreira do poder eleitoral da autoridade eleitoral é difícil na grande mídia mas a internet tem mais condições de vencer essa barreira você trabalha com as formiguinhas aí a gente vai conseguindo furar e fazer a informação chegar fazendo chegar essa informação que o eleitor brasileiro tem sido muito maltratado pela autoridade eleitoral brasileira até que tiver no ar essa entrevista eu mesmo vou cuidar de divulgá-lo através do nosso fórum de verbades com certeza então joia então mais uma vez obrigado pelo tempo e vamos em frente muito obrigado Daniel obrigado